Um perigo que nem sempre está à vista. Na rua Jônatas Pedrosa, centro de Manaus, três bueiros estão nessas condições, sem tampas. A profundidade é grande e já causou muitos prejuízos por aqui. Quando eu dobrei, aí eu caí no buraco. Aí, em imediato, o pneu já secou. Aí eu peguei, tirei, desmontei, levei para o borracheiro aqui. Aí ele constatou que o aro trincou. No dia do acidente, o Alex perdeu toda a venda de polpas de frutas. E esta semana, quase é novamente vítima de um outro bueiro, bem próximo ao que ele caiu. Se eu estivesse de moto, poderia ter sofrido um acidente, quebrado o braço, uma perna. Se alguém tiver perdas materiais por conta de um acidente provocado por um bueiro como este aqui, sem tampa, é preciso contratar um advogado e entrar com uma ação na justiça contra a empresa responsável pela instalação do bueiro. Caso alguém caia ou venha a óbito por conta desse bueiro sem tampa, aí a questão é criminal. É preciso procurar a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Os bueiros geralmente são de responsabilidade da Prefeitura de Manaus ou das concessionárias de água, telefonia e internet. Segundo a Prefeitura, em média, 15 tampas de bueiros precisam ser trocadas todos os dias. Isso dá em torno de 465 tampas por mês, que custam ao poder público um prejuízo anual de mais de R$ 1,5 milhão. Essas tampas geralmente são feitas de ferro fundido e têm um valor alto. Segundo a polícia, os criminosos normalmente roubam para vendê-las no mercado ilegal.